E ae pessoal, aqui é a Paloma, eu tô jogando Mortal Kombat XZL, tô brincando, é XZL, partidas online nas ranqueadas, e tem novidade pessoal, Game Dove está com o PIX, tá aí na descrição do vídeo o e-mail, vamos contribuir para que eu possa continuar trazendo conteúdo e novidades, Então é fixa aí, então bora pro jogo, yeah! Bora pra luta! Sou a Player 2, vem aqui, tô jogando com o Scorpion, toma! Eita! Esse soquinho aqui abaixado, é o clássico do Mortal Kombat, todo mundo dá, ó! O que que eu tenho que bater mais um pouco? Tô aqui! Uh! Eita! Pra lá! Escutou? Seu Sophie, a morte! Eita! Agora você vai ver! Nossa, agora tá difícil aqui, puni-lo Ah, foi pro outro lado, né? Ah! Eu tenho que virar isso, gente! Nossa, que não para esse cara! Calma! Olha, tirou meu golpe! Porrada na bunda! Vem aqui, que eu não terminei! Vem aqui! Continua, gente! Só mais um pouco pra morrer! Yes! Ó, porrada! Oxe, travou, foi! Que estranho! Bugou o negócio! Voltou! Scorpion, win! Ah, bom! Ah, bom! Ah! Ah! Agora é outro personagem Nossa, que essa porrada! Nossa, o cara não para! Não é iniciante isso aí, não! Ó a surra que eu tô levando! Calma lá! Chega, né? Só... Olha... Deve ser de morfão! Você não é páreo, para o meu poder! Round 2! Fight! Tá porrada! Ó, só ele que dá os combos? Deixa eu também fazer alguma coisa! Calma lá! Você não é... É iniciante, não! Sai daqui! Sai daqui! Ele deu... Deixou um pouquinho... Só pode! Esse cara joga demais, ó! Vem! Defende tudo certinho! Dá o especial! Vai! Fica aqui em cima de mim para você ver! Nem para ter ido mais sangue! Toma! Você não é iniciante! Lá vai! Ele ainda dá o especial em mim! Tremor é foda! Foi difícil! Vamos lá! 3 horas depois... Round 1! Fight! Pessoal! Eu tô continuando aqui, jogando com o Scorpion! Eita! Eita! Os caras sabem jogar! Ganhando o beijo! Aqui na defesa... Tentando achar a oportunidade... Para! Eles jogam bem! Vem aqui! Eu preciso ganhar! Eu preciso ganhar! Eu vou continuar com essa mão aqui, que ajuda a defender e atacar! Def... Defende... Defende! Defende! Ficou nervoso! Não! Calma aí! Você vai ver agora! Me larga! Nossa, eu não consigo fazer nada Calma lá Preciso fazer alguma coisa, virar esse jogo Toma Para Tá me dando um chuto Vamos lá Continua assim Pra cima Só mais um pouco Para Fica aí, acompanhando um pouquinho Ah, vem querer me pegar de novo Não, né, cara Só mais um pouquinho, você tá morrendo Tom Gente É tipoint agora Vence o melhor Vou continuar defendendo e atacar aqui, gente Tá dando certo Obrigada que vocês estão acompanhando até aqui Deixem nos comentários o que eu preciso melhorar O que eu preciso fazer Que é treinar Que eu sei, mas tá difícil Calma lá Toma Nossa, que porrada Vem aqui Vem aqui que eu tô desse lado Seu doido Tá dando certo Um soco Vai Solta o seu especial sozinho Ah, tá Não Agora você vai ver Queria me puxar ali de novo Só mais um pouco Eita Ai, gente Toma Só mais um risco Ah Acertou Acertou Acabou Não foi fácil E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Obrigada por se inscrever no canal Quem não é inscrito Acompanhar o vídeo até aqui Compartilhe com seus amigos e amigas Então é isso aí Até mais, tchau E aí